O cara aqui atrás, mano. Que isso? O tubarão! Que isso? Ah, aqui atrás. Que diássico de jogo, mano! Do nada, um fodeiro, tu pariu, velho! Vem pra cá, Chu, vem pra cá, Chu. Eu sei que ele tá atrás, eu não tenho material! O Chuander não me escuta! Eu também não tenho material, eu também não tenho. Eu vi que era outra equipe, mano. Eu tava enfrentando esse cara já. Até o fodeiro do tubarão aparecer e me arrancar duzentos de vida! O tubarão, mano! Vamos parar com essa patifaria aí. Qual é o problema nesse jogo? Não, é Twitch Rivals valendo aqui. Os caras, mano. É, Matheus, Twitch Rivals, mano. É, Matheus, treinando.